Olha aí ó, como eu tava dizendo, estourou a febre do ouro aqui em Lacerda Tá todo mundo trabalhando em cima dessa serra aí que vocês estão vendo na nossa frente aí É impressionante, dentro de uma semana, mais de 3 mil pessoas dentro só de um local Carros novos, carros velhos Cuidado com o arranque do pneu, irmão Aí, segurança meu tá aqui em cima da caminhonete, Ricardo e Manosmarco Aí o pessoal aí, taxista, tá muito bom o serviço aí Vou dar só uma baixadinha aqui por causa do pessoal da segurança Olha aí, eu voltei as imagens, olha o tanto de carro De carro, caminhonete, moto, moto nova, moto velha, moto sem praca, moto com praca Tem carro que tem mais de 8 anos que não anda, agora tá andando pra vir pro carimbo Tá jóia, aí ó, mostrando pra vocês aí E nós como não tem coragem de garimpar, não aguenta borracha, vamos voltar a trabalhar Abra pra vocês Então, vamos lá, vamos lá